Música 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 Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô fazendo aqui mais um vídeo com o Cassênio Ele vai fazer eu já e eu nunca Mas antes de começar Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo Com seus amigos, deixe seu like E não... E não esquece de ativar o sininho pra ver todos os nossos vídeos Todos os nossos vídeos Então a gente vai fazer assim Eu vou perguntar uma coisa Eu nunca sou o que é lá Então eu vou falar Posso começar? Tá, eu vou começar Eu nunca bebi Não, eu nunca Não sei na verdade Eu nunca É... Eu não sei gente Eu nunca... O que que eu posso falar? Vai, começa você Não sei Não sei Eu nunca Bebi É... Água com água com gás Água com gás? Tem uma água normal E você põe água com gás Dois, três e... Nunca? Eu nunca Eu já Eu não sei de nada Tá, mãe, tem uma água normal E você põe água com gás Eu não sei É... Comi... Panquecas com alho Não é porque você querer Minha mamãe tinha lavado a panela Ela deixou um pouquinho de alho Para usar panqueca eu nunca se perdi no parque eu nunca se perdi no parque porque uma vez que a minha tia eu falei que a gente estava perdida e a gente ia morrer e ela falou que não está perdido eu sei o caminho e ela falou que na verdade eu não sei eles estavam na escola e eles foram no banheiro e depois eles perderam a nossa professora e a minha amiga falou que eles foram sem nós depois eles foram perguntando para todo mundo no museu eles foram embora eu nunca fiquei em casa sozinha fazendo bagunça eu já eu não eu não eu nunca a gente fala sai da casa mamãe para a gente bagunçar né mas é quando eu era pequena eu não, eu tenho arroz não, faz todo mundo que eu falei mas eu fiz muito bagunça eu fazia bagunça eu arrumava tudo então eu 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 nunca cheguei em uma casa de alguém e se sentava no sofá gritava comia eu eu cê eu mentira vai é mentira não, amei eu nunca hm ah mal coisa então eu nunca hm Hummm, eu não tenho mais ideia. Eu nunca dansei desse jeito. Isso não faz a mesma ideia. Eu já, porque eu fiz agora. Eu já. As vezes dança igual roupa, sabe? Ah, eu! Posso mostrar? Vamos continuar. Ah, ah, ah! Tá, eu nunca... É pra você agora, é só isso. Eu não tinha tido esse vídeo. Eu... Vai, vai. Eu nunca fiz isso nesse vídeo. Eu já, porque eu acabei de fazer. E vocês acabam de fazer isso. Mas era isso. Um papel. Que isso? Eu já, porque eu acabei de fazer. Mesmo em casa eu faço isso, então. Na história de aula. Um. Dois. Três. Ah, eu já sei. Quem nunca falou. Eu vou fazer de novo. Isso na educação física. E se machucudo. Só que depois que eu fiz de novo. Por que esse bagulho tá fazendo? Por causa da água. Esse bagulho sangue. Eu já. Ah, não. Que ruim. É pra explicar ou não? É pra explicar ou não? É pra explicar ou não? Eu já. Eu já. Porque aqui é bisinho. É, mas beijo assim. Como assim? Isso a gente fala. Assim ó. Bisa. Ela não gosta de beijo. Então eu nunca. Eu já. Assim, ela me deu e eu fiz isso. Não, mas a gente fala beijo assim. Não, não. Não, não. 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 Tá muito estranho. Tá parando. Tá. Eu nunca bebi tanta água até vomitar. Tá. Eu nunca. Eu nunca. Eu nunca. Eu nunca. Quebrei vaso. De ninguém. Vaso de que? Vaso de qualquer coisa. Ah, não. Não vaso de toaleta. Vaso? Eu nunca. Só que a Lara sim. A Lara quebrou o vaso da minha mãe. Que estava muito caro. Estava muito. Eu acho que era quem é o seu. Precisa. Até precisar o nome. Ah, desculpa. Eu esqueci. A gente ficou menos ativa, mas. Mas então. A gente vai. Minha vez. Sua vez. Vai. Eu nunca fui num país. Se achar. Já foi. Tá. Eu nunca fui num país. Ajando que você sabia a língua de falar. Ai, eu sei a língua. Eu fui na Grécia, né? E eu achava que eu sabia falar Grécia. Grécia. Eu nunca. Eu comecei a falar em Grécia. Ah, você falou. Grécia. Eu entrei num país. Que uma menina me fala oi na praia, né? Aí eu falei. What do we live? Ah, eu fui lá no... Ah, gente. Eu fui no país, não. Mas tipo, pelo menos. Tipo, no Brasil. Eu sei falar o português. Aqui na Brasília. Eu sei falar o francês. Aí quando a gente foi numa sorte... Uma saída com a professora de neandês. Eu fui numa vila, só que não é país. Pelo menos lá não falava a língua. Na verdade é uma cidade, né? Aqui na Brasília. Só que lá não falava o francês. Falava mais neandês. Aí eu consegui falar normal com as pessoas. E agora eu consegui falar. Falei. É... Cuidado com o meu avô. É no Bahia. Cuidado com a mulher. É muito estranha essa língua. Então vamos lá. É... É a minha vez. É a minha vez. Essa é a minha vez. Ah... Eu nunca... Eu nunca! Não sei. Eu nunca comi tanto, até pra humitar isso aí. Isso é uma boa, porque, tipo, eu já, eu acho, eu já, eu acho, sim, não, não sei, sim, uma feijoada, eu comi, não sei, eu comi, comi a noite inteira, no hospital. Eu nunca comi o meu pai, pergunta pra ele, olha, eu vou falar, quando eu espetar com a minha mãe, o que que é isso, meu Deus?